Vamos falar assim, a gente vai chamar e falar assim... Ele que fez Fera Ferida, aí tu chama. Pelo menos quantos anos você tem, você tá entregando... Quando você foi no canal Viva pegar essa referência? Fala então, fala das pupilas do seu reitor. Mas ele fez o Fera Ferida. O tempo não para. Ele que está aqui, ele que fez o tempo não para. O Nelson Celular está aqui, minha velha. Vamos começar. Animação! Animação! Mas você, falando em sinergia, você foi tentar encontrar uma sinergia tua lá na cidade da tua família, não foi, na Itália? Foi, é verdade. Você foi atrás de saber dos primórdios dos celulares? Porque, assim, é mais ou menos, eu tentei. Você sabe que eu adoro a Itália. Eu sempre sou louco pela música, pela pintura, pelo teatro, pela poesia, a gastronomia, o vinho, adoro a Itália. Isso aí me interessa bem. Só que a minha família Celulari não sabia, até então, aonde ficava a raiz da família. Na Itália, mas aonde, exatamente? Há uns 10 anos atrás, eu saí daqui com esse intuito de descobrir de onde era a minha família. Alguns diziam que era do Vêneto. Mas você foi assim, comprou uma passagem para a Itália e falei, vou rodar a Itália. Vou procurar a família. E tinha algumas informações. Ah, isso que eu queria saber. Você não saiu o celular e gritou na rua. Não, não foi gritando. Fui para o Vêneto, Piemonte, fui para a Toscana, nada da família. Faltando um dia para eu voltar, minha mãe me liga. Meu filho, encontrei uma fotografia aqui do seu pai, que tem o seu bisavô e tem o nome que eu acho que é de uma rua, Santa Helena Sanita e um número. Será que ajuda? Eu fiquei com aquela informação, anotei e fui pesquisar no hotel que eu estava, não sei o quê. E Santa Helena Sanita é uma cidade abaixo um pouco de Roma. Você estava em Roma. E eu estava na Toscana, mas ia para Roma pegar o avião de volta para o Brasil. Falei, amanhã cedo eu vou para lá. Santa Helena. E Santa Helena fui eu e tal. Cheguei em Santa Helena, 270 habitantes. Meu Deus. Uma coisa mínima. É eu que estou aqui. Mais ou menos isso. Linda, cinco igrejas e o carro que eu estava, que eu tinha alugado, já não entrava porque era muito pequenininha. Aí, na hora do almoço eu cheguei. Tudo fechado. Tudo fechado. Nem ninguém nas ruas. Eles fecham para o almoço na Europa. É curioso isso. Uma cesta. É. Eu falei, na igreja. O padre vai me atender? Você foi à igreja pedir adeus mesmo. Bati, a porta fechada. Pedi adeus e nada aconteceu. Nem o padre. Até o padre falou, meu amor, eu estou descansando, pelo amor de Deus. Ele pensou, não falou assim, eu tenho que escutar. Em nome de Jesus. Aí eu fui andando pelas ruas e escutei numa casa que tinha barulho. Eu bati. Você foi tipo invadindo mesmo. É isso. A privacidade. Fala um pouco de italiano. Senhor, excuse, eu sou no brasiliano. Estou precisando de uma informação. Arrasou. Meteu o italiano como quem não quer nada. Senhor! É, excuse. Não apareceu ninguém. Um velhinho grita, quem é? Ah, eu sou um brasileiro, preciso de informações sobre a minha família. Que família? Já desconfiado. Celulare. Como? Celulare. Talvez tenha. Talvez tenha alguém. Não, velho nem apareceu. Estava atrás da parede, com medo de você. Se fosse no Brasil, a gente tinha tomado um tirinho, né? No joelho. Só pra... Tô! Tem não! Aonde eu posso conseguir informações sobre a minha família? Na prefeitura. Mas tá fechado. Eu falei, eu imaginei. Aí... Mas tem um restaurante em frente. Procure informações lá. Lá fui eu. Quando eu tava perguntando sobre a prefeitura, um senhor se levanta. Ih! Enorme. Um homem. Fardado. Era um soldado. E disse, eu sou a prefeitura. E você está preso. Não. Eu vou abrir a prefeitura pra você procurar a sua família. Aí eu falei, caramba, né? Isso agora eu fiquei com medo. Eu sou a prefeitura. E vou abrir a prefeitura. Podia ser perigoso isso. Pra caramba. Foi tão assanhado. Aí foi pra... Ele era enorme. Abriu a porta da prefeitura. Abriu a porta da sala onde guardavam todos os livros dos nascidos naquela região. Aí ele perguntou o nome da sua família celular. Muito bem. Que ano nasceu o seu parente? Eu falei, não sei. Me lembrei de minha mãe que deu Santelena Sanita e deu um número. Um oito... Um oito nove quatro. Era o ano. Tenho esse número aqui. Ele foi lá no livro e tal, pegou. Em oitocentos e noventa e quatro. O parente, Antonino Cellulare. Antonino Cellulare. É ele, é ele. Não é ele, é ele, é ele. Era o meu bisavô. Eu me emocionei. Antonino Cellulare, era isso mesmo? Não. Ah. Aí ele falou assim, mas espera, tem aqui uma grafia diferente. O seu nome é? Eu falei, Cellulare. Ele falou, pois é, mas o seu parente aqui é Cellulare. Olha. Eles trocaram. Ah, ah, você é uma fraude. As famílias... Não só eu. Esse tempo todo o Brasil acreditando. Se fosse só eu, tudo bem. A família inteira. A família toda. Toda a família. Aí, porque era comum, as famílias chegavam no porto e às vezes entendia o cara que anotava lá no livro de chegada no Brasil. Era a confusão no Vucu Vucu. Cellulare é o quê? Cellulare é o quê? Não, eu tinha uma intenção de conseguir um passaporte italiano também, para os meus filhos e tal. Só que, diante daquilo, eu teria que mudar a família inteira, todos os documentos. Quer dizer, aquilo já tinha ficado. Aí ele falou assim, não, mas olha, é seu parente, é seu parente, então ótimo, não sei o quê. Venha para cá, venha para cá. Me levou para uma praça e tinha uma estátua de um soldado da Guerra de 14, da Primeira Guerra Mundial e uma lista de nomes e estava lá, fulano, cellulare, ciclano, cellulare, vários que morreram ali, heróis. Falei, caramba, não me curta. Olha, família de heróis. É, maneiro. Me conta de Santa Helena Sanita. O que se come aqui? Trufas, carnes. Não, pasta fagioli. Macarrão com feijão. Falei, eita, nós... Família que já vai perdendo um pouco o glamour mesmo. Aí, de repente, ele vê um senhor, um velhinho, passando na rua. Um surgiu lá no final. Ele falou, senhor, é senhor. Aí o velhinho virou, este senhor aqui é do Brasil, ele também é cellulare. O velhinho forçou os olhos para mim assim e disse, ah! E foi embora. E foi embora. Eu tinha um sonho romantizado de chegar, conhecer a minha família. Eu não podia ficar mais tempo, meu avião em Roma ia sair. Aí eu falei assim, escuta, mas eu vou voltar. Eu falei para o guarda, me indica um hotel. Aí ele falou, não tem hotel. Mas você fica na minha casa. Ai, que gentil. Aí vai acontecer um dia, isso foi há 10 anos atrás, mas eu vou voltar com a minha família e vou me hospedar na casa dele. Eu falei. Eu falei.